Música 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 A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha perde o cheiro O amor é pandoleiro, pode intervaler dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar 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 Viu? Deu meia noite, a lua faz o claro Eu aço bulusaro Vou brincar no vento leste Aranha tece Puxando o fio da teia A ciência da aveia Da aranha e a nossa Muita gente desconhece Deu meia noite, a lua faz o claro Música Música Não se vá Não se vá, tinimim, não se vá Ouça todo este som da floresta É aí que está Sua festa Vem ouvir este som maravilhoso Vem, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Música Música Não se vá, tinimim, não se vá Vem tocar sua flauta de taguará Não se vá, tinimim Não se vá de tom É lancólico E não vá Não vá, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Vem, tinimim, vem, tinimim Não se vá, tinini, não se vá Civilização vai te engolir Te beber até fora, digerir E não vai te deixar pra ser mente Vem, tinini, tinini, tinini Vem, tinini, tinini, tinini Vem, tinini, tinini Não se vá, tinini, não se vá Vem correr pela mata Emoção, o senhor é o seu avião Tão veloz que parece uma flecha Vem, tinini, tinini Vem, tinini, tinini Vem, tinini, tinini Vem, tinini, tinini Não se vá, tinini, não se vá Vem trazer indiozinho assumido Repetir da floresta o ruído Repetir os seus sons com amor Vem, ti-ni-ni, ti-ni-ni Vem, ti-ni-ni, ti-ni-ni Vem, ti-ni-ni, ti-ni-ni Vem, ti-ni-ni, ti-ni-ni Vem, ti-ni-ni, 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 ti-ni, ti-ni-ni, ti-ni, ti-ni-ni, ti-ni-ni, ti-ni, 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 Morena bonita, levo contente o seu olhar Que toda gente neste mundo quer namorar Vou lhe contar como passa a vida de um homem Morto de fome, trabalhando num seringal Vou lhe contar como passa a vida de um homem Morto de fome, trabalhando num seringal É de madrugada, é de manhã cedo Ninguém tem medo Os passarinhos pelos seus rios começam a cantar Eu me levanto e chamo pelos companheiros Não tem café, não tem café, vamos tomar chá Eu me levanto e chamo pelos companheiros Não tem café, não tem café, vamos tomar chá O meu horário de chegar do mato é cinco e meia Os companheiros já estão cansados de me esperar Aqueço o leite, aqueço o leite Vou defumar até dar dez horas Onze horas eu vou me deitar Aqueço o leite, aqueço o leite Aqueço o leite, aqueço o leite Vou defumar até dar dez horas Onze horas, onze horas eu vou me deitar Morena bonita, leva contente o seu olhar Que toda gente neste mundo quer namorar Vou lhe contar como passa a vida de um homem Morto de fome, trabalhando num seringal Vou lhe contar como passa a vida de um homem Morto de fome, trabalhando num seringal Se me der na veneta eu vou Se me der na veneta eu vou pro mato Se me der na veneta eu morro E volto pra curtir E volto pra curtir E volto pra curtir Mas se chego num dia a cidade é careta Mas se chego num outro a cidade é porreta Mas se chego num dia me arranco no outro Se eu não me perder na veneta eu vou pro mato Se eu não me perder na veneta eu vou pro mato E volto pra curtir E volto pra curtir E volto pra curtir Mas se chego num dia a cidade é careta Mas se me der na veneta eu vou pro mato Mas se me der na veneta eu vou pro mato Mas se me der na veneta eu morro E volto pra curtir E volto pra curtir E volto pra curtir E volto pra curtir Se chego num dia a cidade é careta Mas se chego num outro a cidade é porreta Se chego num dia me arranco no outro Se eu não me perder na veneta eu vou pro mato E volto pra curtir 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 Me 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 volto pra curtir Ontem vim de lá do Pilar Ainda ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Encontrei Mané Vieira No caminho de Santa Rita Com a viola no peito E o braço que só era fita Eita! Estrela da Alva é tão bonita Eita! Estrela da Alva é tão bonita Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vim de lá do Pilar Ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí No caminho do sertão Uma onça me roncou Fugiu-me o sangue das veias E o coração faltou E o coração faltou Eita! Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Eita! Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Eita! Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Vim de lá do Pilar Lindo eu fazer coivara Comendo mel com beiju Ficou minha surucucu Mordeu-me o pé e correu Eita! Ai, Jesus, que me mordeu Eita! Ai, Jesus, que me mordeu Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí O Rio é o espelho da mata e das gaças Nos troncos retorcidos E a viagem é longa e cheia de perigos Cheia de perigos Desde barranco colorado E minha noite é muito mal Ai, passado, ai, passado Tchururu, calada, quieta, de dia A natureza vibra E a noite castiga Castiga O Rio é morada dos peixes e das latas de cerveja Que a gente vai jogando Que a gente vai jogando enquanto se festeja A vida e a fartura que este rio põe à mesa O Rio é morada dos peixes e das gaças Que a gente vai jogando Que a gente vai jogando O Rio é o espelho do sol amarelo como gema E os mosquitos são como terror de cinema Terror e insônia e sinfonia e tortura Mal a noite se faz escura 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 Tchururu Tchururu Na lama Captiva A natureza espera Entregue As feras As feras As feras As feras As feras É o espelho da mata E das garças no seu voo branco Se essa vida pudesse existir Sempre 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 Sempre